A equipe de badminton da Fundação Nossa Senhora da Paz coleciona medalhas e troféus de várias competições. Ao todo, são quatro atletas que treinam em busca de bons resultados. Com bons resultados, a gente participa de todos os campeonatos, tudo bom, a gente traz medalhas de ouro, tudo. Trazer a dourada para o nosso Piauí, treinando muito, indo para a areia, correndo atrás do prejuízo. Treinando muito, bastante, muita dedicação nos treinos. Esses meninos são muito esforçados, eles treinam bastante, treinam a semana inteira. Eu acho que eles vão trazer um resultado muito bom para o Piauí. O badminton hoje é muito forte, principalmente na iniciação. No mês de dezembro vai acontecer a última e a mais importante competição do ano, o Campeonato Sul-Americano. Os atletas estão prontos, mas a falta de patrocinadores pode tirar esses atletas do torneio. Não tem patrocínio, falta de patrocínio. A gente até tem uns, mas os outros... As passagens que são mais importantes. Muito mais importantes. Só 3 mil para nós podermos viajar e a hospedagem. Se eu patrocino, os pais têm que... Nós estamos fazendo bingo, rifa. Ver se nós conseguimos as passagens para nós podermos viajar, chegar lá, dar o nosso melhor. Nós estamos com falta de patrocinadores e um esporte onde tem uma grande chance de trazer bons resultados e eu não vejo por que não investir nessas crianças e patrociná-las. Na categoria sub-11 e sub-13, os atletas piauenses ocupam a segunda posição do ranking. E dependendo dos resultados em São Paulo, pode até conseguir a tão sonhada Bolsa Atleta. Nós estamos pensando em Bolsa Atleta para nós comprar raquetes, tênis, nós não temos. A gente podia comprar as coisas para a gente, o material. O Campeonato Sul-Americano de Badminton vai acontecer em Santo André, São Paulo. O Campeonato Sul-Americano começa no dia 8 de dezembro. Os atletas pretendem viajar no próximo dia 4. Pela frente, terão uma verdadeira maratona. Uma maratona que deverá ser vencida dentro das quadras e nas estradas brasileiras. A gente vai sair no dia 4, para no dia 7 a gente já está lá, eles vão competir no dia 8. No dia 11 termina a competição e no dia 12 a gente já está de volta.